A ameaça totalitária está cada vez mais forte, cada vez mais próxima de nós. Mas existem razões para a esperança. Saudações a todos, bem-vindos ao canal Vista Pátria. Esse é o quadro Cultura e Verdade e eu sou o professor Eduardo Vira. Nós vimos agora o que aconteceu no dia 6, lá nas eleições americanas, quando o presidente do Senado, Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, acatou as votações dos delegados. Então foi confirmada a eleição de Joe Biden, o candidato democrata. Eu já falei sobre quais seriam as consequências da ascensão de um democrata do naipe do Joe Biden como a vice do tipo da Kamala Harris, em outro vídeo. A gente vai só dar uma revisada nisso e vamos seguir para a parte mais importante do vídeo, que é justamente o que a gente pode fazer para tratar dessa nova realidade que vai se tornar mais palpável nos próximos anos. A primeira coisa que a gente vai ter quando, dia 20 agora, o Biden tomar o poder, e um parênteses, não se iludam, tá gente? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima de historinhas muito bonitas, de esperança, onde vai ter uma operação lá, tipo uma operação Storm, tropas estão se reunindo e vão resolver tudo na base da bolacha. Não tem a menor chance disso acontecer, tá? Já digo logo, infelizmente. Não é assim que a coisa pode se resolver. Muito pelo contrário. É acreditando nessas soluções instantâneas, fáceis, né? E onde a gente fica só assistindo no sofá e batendo palma, que justamente o inimigo vai vencer. Se a gente acreditar nisso e ficar sentadinho esperando a próxima operação Storm, o inimigo vai vencer. Eu lembro a vocês que esses pilantras que ficam divulgando essas coisas, e eu não estou falando de quem replica não, tá gente? Tem muita gente que é gente boa pra caramba, inclusive conheço muito, são meus amigos, que está esperançosa dessa coisa se tornar verdade, né? E replica na, vamos dizer assim, na boa vontade. Não, estou falando de quem cria isso, tá? De quem vai lá no site americano, fica extraindo essa informação em pacota de uma forma enganosa, e engana justamente, né? Replica enganando as pessoas de boa fé, tá? Essa turma aí está fazendo um desserviço para a sociedade. Essa mesma turma disse que existiam túneis subterrâneos por debaixo do Central Park onde faziam tráfico de crianças, tá? Repara que nunca apareceu nada disso. Não é possível que tenha uma rede subterrânea no Central Park denunciada há um ano e nada aconteceu, tá gente? É mentira, tá? Só pra alertar vocês. Beleza. Então vamos seguir. O que vai acontecer com a entrada do Biden na presidência dos Estados Unidos? Todas as pautas que os progressistas defendem, né? Na verdade, eu chamo de regressistas, seguindo a indicação do meu amigo Marcos Ferreira, esses regressistas, eles avançam pautas como ambientalismo, O que significa ambientalismo? Significa causar entraves ao capitalismo, de forma que toda a abundância de recursos materiais e, consequentemente, o baixo preço desses recursos materiais que a gente está encarando hoje na nossa realidade, da nossa civilização, do Ocidente inteiro, né? Que é um recorde, nunca houve na história da humanidade, nada parecido com isso, eles querem acabar com isso. Então você começa a botar entrave, 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 e as economias não conseguem mais dar conta desses entraves todos, né? E a gente começa a ter escassez, que é exatamente o que eles querem, tá? Então, onde se lê ambientalismo, na verdade, deveria se ler anticapitalismo. A mesma coisa quando se fala, quando você vê uma fala leviana sobre desenvolvimento sustentável. Quando você coloca isso acima da realidade econômica das nações, que é o que sempre se faz, porque estamos falando de esquerdistas, né? E não de gente honesta, você também está falando de anticapitalismo. Então sustentabilidade e ambientalismo, bota os dois pés atrás, provavelmente a trapaça, tá? A não ser que seja uma pessoa fragorosamente de direita, que esteja defendendo isso, e aí você vai ver que as coisas não vão ser completamente preto e branco do jeito que eles pintam, né? Existe a realidade interferindo e um monte de nuances que devem ser consideradas em relação àquele determinado assunto, etc e tal. Nós vamos ter o avanço do controle sanitário, desse controle que a gente está vendo, né? Exigindo que a gente use máscara em todo lugar, lockdowns, aí vai e volta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Proibição de ir à praia, depois pode, não pode ir ao cinema, pode, pode ir à escola, não pode, pode ir ao rodízio, a criança vai uma semana, na outra semana não vai. Tudo isso é anticientífico, é completamente... Tudo isso já fizeram estudos e provaram que tudo isso é falso. Não dá nenhum tipo de resultado benéfico, sensível, é completamente inútil. Mas dá um ótimo resultado para eles, porque isso faz com que o povo se mantenha acreditando, né? numa tragédia sanitária, que estaria acontecendo agora. Milhares de pessoas estão morrendo, etc e tal. Bom, é claro que pessoas estão morrendo, né? Mas não tem a menor chance de terem morrido duzentas e poucas mil pessoas no Brasil por causa desse vírus. Não existe isso, gente. Morreram muitas pessoas que tiveram PCR positivo para o vírus, que é uma coisa completamente diferente. Você está doente com o vírus, completamente. Mas a gente não vai tratar disso aqui, não, tá? Então, vamos adiantar. Essa pauta, então, que eles conseguiram implantar na sociedade, ela não vai ser abandonada, tá? A gente nunca, a não ser que a gente tenha uma virada, mas da forma que eles querem, a gente nunca vai abandonar a máscara, nunca vai abandonar a vacina, nunca vai abandonar medidas restritivas de lockdown. Eles vão inventar sempre uma emergência, um pico, uma nova cepa, uma distorção qualquer, uma outra doença, e vão manter a gente sempre nesse estado de medo, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de manipulação, eu recomendo esse excelente livro, Estado do Medo, do Michael Christon, o mesmo autor de Jurassic Park. Dê uma olhada, a gente vai botar a capa aí. Outra pauta que vai voltar com força total e que o Trump segurou, né? É a pauta do aborto, né? A pauta do assassinato de crianças no útero. Isso vai voltar com toda... Eles nunca pararam de tentar, né? Mas eles perderam muita força porque o Trump cortou dinheiro daquela ONG demoníaca Planet Parenthood. Inclusive, saiu o filme que denuncia totalmente essa ONG, né? E esse processo. Você que ainda está na dúvida, se acha que em algum momento o aborto é justificado, eu recomendo que você veja esse filme, tá? A gente vai colocar o link aí também. Dê uma olhada nesse filme, porque aí você vai conseguir pensar com clareza e ver que não tem a menor chance de defender o aborto ou o assassinato de crianças sob nenhuma circunstância, sem uma única exceçãozinha, tá? Outra pauta que já havia sendo aplicada há anos vai acelerar, que é a perseguição aos cristãos, né? Esse símbolo aqui vai se tornar cada vez mais perseguido. Por isso que eu estou usando, tá? Para dar um exemplo, A gente tem que usar essa simbologia na rua, tá? Abertamente. A gente tem que peitar isso. A gente tem que desafiar o sistema, tá? Bom, e o que é isso tudo, né? Existem outras pautas, tá? A gente vai ter uma redução da propriedade privada. Cada vez menos. A gente vai ter desincentivo a você ter seu carro. Provavelmente vai começar nesse tipo de coisa. Campanhas. Olha, não compre mais carro. Só se você for Uber. Faça compartilhado. Use o transporte coletivo. Não sei o que, papapá, papapá. Prédios sem garagem. Esse tipo de coisa. Vai acontecer, tá? Assim como co-living. Que é nada menos do que o compartilhamento de habitações. Ao invés de você ter um apartamento seu, né? Com a sua propriedade privada, onde você fecha a porta e faz o que você quiser lá dentro. Você vai ter sempre alguma coisa compartilhada. E aí você vai ter uma redução drástica da sua liberdade, evidentemente, né? Isso tudo vai avançar, tá? Bom, por que isso tudo avança? Porque o que essa turma toda quer é a destruição da nossa civilização, tá? É uma turma anti-civilizatória. Então eles vão atacar. O que eles querem destruir são os conceitos de família, os fundamentos cristãos, a propriedade privada, liberdade econômica, o respeito à vida. Isso é fundamental, tá? É o que a gente está vendo. A vida valendo cada vez menos. Ataques à nossa liberdade e à nossa moral. Todo esse pacotão forma a nossa civilização, né? Eles querem justamente que a gente volte à barbárie, tá? Também tem um outro aspecto que também tem a ver com a nossa civilização, que é o ataque ao nacionalismo, que a gente poderia chamar de soberanismo, que é a identidade e autodeterminação de cada nação individualmente. Na contramão desse caminho, a gente tem a União Europeia e a ONU como principais agentes e outros, né? Grandes tentativas de tratados, seja climáticos ou seja de comércio, também atacam essa vontade que os povos têm de decidir o seu próprio futuro separadamente. Um bom exemplo é a questão da imigração islâmica que teve na Europa, furiosamente, aí na década passada, e dois países particularmente, outros também, mas esses dois particularmente, se negaram a aceitar as determinações da União Europeia, apesar das várias ameaças de sanção, até de intervenção militar e tudo mais, foram Hungria e Polônia. Anos depois, você pega o mapa das incidências de atentado islâmico na Europa, você vê uma chuva de pontos e você vê duas manchas escuras sem nenhum atentado islâmico, justamente na Hungria e na Polônia. Então, esse é o resultado de você ter liberdade e você poder ter autodeterminação, né? É um ótimo exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando isso tudo estiver montado, essa coisa toda avança para aquele que eu expliquei há uns dois vídeos, o grande reset, né? Você vai ter uma... Essa coisa toda vai dilapidar a nossa civilização a tal ponto que eles vão poder virar a chave, dizer assim, olha, agora a gente vai acabar com essa brincadeira e agora a gente vai implantar mesmo a nossa nova ordem mundial, né? Onde você vai ter um governo central e é basicamente uma reedição do comunismo com tudo de ruim, né? E nada de bom porque não tem nada de bom naquela porcaria mesmo, né? É isso que a gente vê lá na frente. Mas, calma, nem tudo está perdido. A gente tem razões para ter esperança. Mas vamos andar um pouquinho ainda mais na realidade, né? Que ela é bastante dura a ponto de requerer mais alguns minutos até a gente poder fazer o quadro completo, tá? A gente teve um soluço conservador um soluço conservador uma ascensão do pensamento conservador que se refletiu na política com o crescimento de determinadas vozes conservadoras pelo mundo e a ascensão deles ao poder como é o caso do Bolsonaro e Trump. O sistema todo o establishment globalista percebeu isso e esquerdista, marxista também, né? Está todo mundo junto aí nessa luta contra a civilização. Esse establishment percebeu isso e tomou as medidas para que isso não ocorra mais. O ápice dessas medidas a gente viu agora nessa eleição americana. Não só o Trump teve inúmeros indícios de fraude que ele denunciou como a Suprema Corte americana simplesmente se recusou a tratar do mérito dessas coisas dessas alegações. Não analisaram se poderia ter sido ou não simplesmente descartaram não vamos analisar isso. Olha só não quero saber o que vai acontecer com isso, né? É o fim da democracia. Eu já falei que a democracia morreu há alguns anos, né? Mas a gente vive um travesti de democracia e vai acabar isso, gente. Qual é a motivação da gente acreditar em uma eleição? Quando nos Estados Unidos as eleições uma possibilidade enorme de fraude nas eleições não foi sequer considerada. Vocês acham que vai acontecer o que aqui no Brasil se a gente não tiver o voto impresso? E mais não é só o voto impresso não, tá, gente? Tem muita gente falando ah, tem que cair aquele comprovantezinho ali e depois o dado é transferido. Isso não resolve absolutamente nada. Lamento mais uma vez dar mais notícias, tá? O voto tem que ser impresso e a conferência e totalização desses votos tem que ser feita por pessoas nas sessões eleitorais. Qualquer outra coisa diferente disso vai ter fraude do mesmo jeito, tá? A gente pode tratar disso depois num novo vídeo mas é claro como dois e dois são quatro não tem a menor não tem a esperança de que usando maquininha a gente vai poder evitar fraude, tá? Não rola não tem a menor chance. O que que acontece, gente? O Trump tava usando as redes sociais pra divulgar as inúmeras denúncias de fraude. O Rudy Giuliani que era o advogado-chefe lá da campanha do Trump também tava usando as redes sociais pra isso. O que que os donos das redes sociais fizeram? Eu tô falando aqui especificamente de Facebook e YouTube Twitter Instagram e WhatsApp né Facebook Instagram e WhatsApp são do Mark Zuckerberg Twitter é de um hippie maluco lá e o YouTube é do Google tá O que que esses caras fizeram? Eles removeram as contas do Trump e de 70 mil conservadores americanos tá não é brincadeira não então essa turma toda calou a boca teve a sua boca calada porque o dia que o Trump vai expor né o seu pensamento se não for numa rede social vamos criar outra? Bem isso deveria ter sido feito há anos né mas ele tentou ele falou vou colocar vou colocar uma conta aqui no Parler que você parece assaimparler.com mas não agora porque tá fora do ar o que que as empresas fizeram? A Apple fabricante dos celulares né da Apple e a Google que é fabricante dos celulares Android ou seja 99% do mercado estão nessas duas plataformas removeram o aplicativo da Parler das suas lojas não contentes com isso tá porque você podia entrar lá no navegador do seu celular entrava em Parler.com e acessava do mesmo jeito uma experiência mais feiazinha mas funciona né a Amazon que é outra empresa globalista do Jeff Bezos que eu era fã né mas agora eu não suporto mais porque o cara realmente é um vilão ele a Amazon fez o que? cancelou o contrato de provedor de servidor para a empresa a Parler né então o cara teve que tirar não teve jeito não tinha onde botar né então ele vai fazer o que? ele vai fazer uma migração para outros servidores isso demora alguns dias por isso o Parler tá fora do ar mas vejam vocês né o horror que é isso o autoritarismo que é essa falta de qualquer consideração com qualquer princípio ético né esses caras gente são o anti-homem lembra do anti-homem que eu falei? então não adianta inclusive eu digo para vocês mais a Parler vai procurar um outro servidor tá não vai resolver eu tenho conta em todas essas redes sociais eu tenho conta na Parler eu tenho conta na Gab eu tenho conta na Miui eu tenho conta em tudo isso tá inclusive na do Jordan Peterson etc a Conservative Corps tudo isso existe mas não vai adiantar sabe por quê? se isso vingar se a gente conseguir fazer a transferência para alguma dessas eles vão colocar uma regulação que deixe ilegal a existência dessas redes tá ou vão bloquear isso usando a própria internet para bloquear vão fazer um marco legal qualquer e vão bloquear gente não estamos tratando tá com gente que joga o jogo limpo não estamos tratando com essa gente nós estamos tratando com psicopatas que não deixarão de fazer nada para o sucesso das suas ações se isso não funcionar eles vão matar pessoas é isso sempre foi assim tá então a gente tem que se preparar isso é uma preparação psicológica para tratar dessa forma de outra questão tudo isso que eu falei é válido temos que fazer isso tá porque é o que está dentro do nosso alcance agora mas a gente tem que se preparar para um outro nível de de ação porque o lado de lá sempre tem que ser preparado para isso a gente tem que se preparar também tá bom gente tudo isso é um quadro bastante negro bastante feio tá mas na literatura a gente tem alguns exemplos interessantes de situações na literatura na história que vale a pena a gente lembrar tá então vou trazer isso para vocês aqui lembra o seguinte gente qual é a importância de literatura eu vou dar um rápido parênteses aqui novamente tá eu fiz um vídeo sobre isso o vídeo foi bloqueado pelo youtube tá difícil de achar mas está aqui no canal procurem um vídeo específico sobre literatura são vinte e poucos minutos onde eu falo sobre literatura a sua importância é vital que vocês assistam a esse vídeo tá então literatura nos dá imaginação moral tá então quando você lê um livro você percebe a realidade de outras formas você percebe como se portaram pessoas que estiveram em determinadas situações que você espera que nunca esteja ou se estiver pelo menos você vai ter você vai ter aprendido com um exemplo anterior tá e isso é precioso absolutamente porque você consegue imaginar formas de agir que você talvez não tivesse sequer a capacidade de imaginar então isso amplia a nossa possibilidade o nosso leque de opções pra usar mesmo na vida real tá então eu lembro pra vocês o seguinte tem um livro chamado Aquela Força Tremenda ou Uma Força Tremenda que é o terceiro livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis esse livro em inglês esse nome é That Hideous Strength esse livro conta uma ONG como uma ONG maligna chamada Nice domina lá a situação não vou dar muitos detalhes chega no final a situação está completamente tenebrosa um pequeno grupo está refugiado em um lugar que está sob intenso ataque e a coisa vira tá bom tem um certo spoiler aqui a coisa vira eu não vou dizer como mas enfim uma coisa maravilhosa acontece e eles conseguem o sucesso e o sucesso naquele momento significava o domínio ou não do mal verdadeiro cheirava enxofre e tudo no planeta Terra isso é uma história são três livros recomendo muito que leiam já recomendei aqui várias vezes e continuo recomendando uma outra história mais vamos dizer assim mais mundana mas igualmente maravilhosa é a história do David Copperfield não é o mágico não é um personagem criado pelo Charles Dickens é mais ou menos uma autobiografia ele conta mais ou menos a história dele e ele passa pelo pão que o diabo amassou pelo pão que o diabo amassou no final próximo do final a situação está muito complicada momento de tensão ele se dirige a um vilão que é um dos maiores vilões da literatura recomendo que vocês leiam esse livro esse livro é bem difícil de ler mas vão lendo outras coisas e vocês chegam nesse livro quem não tiver o hábito da leitura não começa por esse não mas guarda esse nome para ler mais ali adiante o cara se chama Uriah Rip tem até uma banda de rock que colocou esse nome não sei exatamente porquê porque trata-se de um canalha asqueroso e o nosso herói o David Copperfield vai lá e dá uma sonora bolachada no cara esse tapa você joga o livro para cima e sai correndo pela casa comemorando porque é realmente um negócio lindo e ali ele vence ele vence também parecia que a coisa estava impossível mas ele vence na história a gente tem um exemplo claríssimo recente aqui de 1941 na Europa a Alemanha tinha conquistado a França a Alemanha tinha conquistado praticamente toda a Europa até a Polônia a Itália era toda aliada também Romênia Hungria aquilo ali tudo estava sob controle nazista e quando era a esperança do mundo livre a Inglaterra estava coada lutando ali na Batalha da Bretanha aquela grande batalha aérea para tentar impedir a invasão nazista pelo Canal da Mancha e aí cadê cadê a esperança naquele momento se você fosse um francês em Paris um francês católico morando num subterrâneo torcendo para não ser achado pelos nazistas e morto você diria que não tem mais jeito mas teve jeito teve jeito e esse mesmo francês se ele conseguiu sobreviver ele os netos dele estão felizes da vida lá fazendo baguete e camembert e vivendo a vida se eles conseguirem resistir à invasão islâmica atual mas enfim era uma situação de crise muito pior do que a gente está vendo agora em termos palpáveis e efetivos e eles saíram de lá vale a pena se vocês quiserem ver mais informações sobre isso dar uma olhada no curso que a gente está produzindo Nós Somos Ocidente em www.cursoocidente tudojunto.com.br eu falo sobre isso lá no módulo 4 que ainda está em produção a gente está nesse momento em pleno módulo 2 vamos lançar o módulo 3 em breve depois o módulo 4 e 5 é muita informação tudo muito bem apresentado bom modéstia a parte eu espero estou caprichando e tudo de forma bastante leve e divertida em aulas curtas para vocês poderem absorver bastante coisa sem uma dose tremenda de tédio tá bom? dei uma checada lá um outro exemplo muito legal esse é mais radical ainda é o exemplo da Espanha no século 8 na época que a gente chama de pré-reconquista se vocês verem o mapa da Espanha nessa época só tinha de domínio espanhol um cutuquinho nas montanhas ali uma coisa realmente minúscula tudo isso era dominado toda a Espanha e Portugal inclusive tinha sido dominado pelos islâmicos pelos invasores islâmicos que invadiram aquilo tudo por volta de 600 e muito e foram parados na batalha de Poitiers pelo Carlos Martel em 732 já contei essa história aqui pra vocês e aí começou uma guerra de 700 anos pra chutar esses caras da Espanha naquele momento guardadinhos ali naquelas fortalezas naquelas pequenas fortalezas nas montanhas eu te garanto que os espanhóis estavam numa situação pior do que a nossa aqui então gente o caminho promete muita dureza mas a gente sempre tem esperança porque a gente tá do lado da verdade e a gente tem Deus do nosso lado esse pode tudo esse pode tudo e é justamente esse tá o caminho se a gente quiser alguma reação efetiva nessa guerra como é que o inimigo conseguiu tanto espaço né tanta vantagem assim ele solapou os princípios básicos religiosos da nossa civilização você vê que hoje em dia mesmo pessoas que se dizem espiritualizadas dizem que tem Deus no coração e tudo mais a maioria das pessoas reclama quando você fala de religião as pessoas falam assim não, religião é ruim bom é o meu meu contato direto com Deus né eu falo direto com Jesus eu não preciso de padre eu não preciso de religião olha você está literalmente repetindo exatamente o tipo de discurso que nos trouxe até essa situação então é preciso fazer uma autocrítica tá você estava errado quando você desprezou a religião você estava errado primeiro que a religião ela é a única forma de você conseguir transportar dogmas morais em massa para uma população gigantesca tá desse jeito bonitinho né pensando na na luz essa luz que luz é essa gente o islâmico também diz que tem a luz daí lá que luz é essa você acha que Deus é o mesmo para todo mundo pois não é né o Deus que os islâmicos elevam não tem nada a ver com o nosso né isso na verdade não existe não existe é uma invenção do profeta deles para que ele conseguisse ganhar poder político e militar então ele disse eu também ouvi de Deus não, não ouviu nada de Deus não ouviu nada de Deus ou você acha que é verdade ah o islâmico acredita num paraíso com vinte e tantas virgens gente isso é demoníaco né isso é demoníaco então se uma pessoa é treinada para ter na sua moral que o paraíso é um mundo de uma grande orgia né isso cheira a enxofre do começo ao fim né gente então você dizer que esse é um Deus equivalente ao nosso não, é o oposto tá é o oposto então você não pode ser genérico em relação à religião então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui eu vou ser rápido porque senão esse vídeo vai ficar enorme mas olha só eu sou católico tá então acredito em Nossa Senhora e acredito nos santos um protestante ele não acredita em Nossa Senhora e não acredita nos santos pelo menos não no sentido místico da coisa né no sentido transcendental se eu digo que Nossa Senhora existe eu não posso ser estar ofendendo um protestante né eu estou simplesmente dizendo um dogma fundamental da minha fé da mesma forma se um protestante diz Nossa Senhora não existe eu não posso ficar ofendido com isso porque o protestante está falando um dogma da fé dele eu posso ou não aceitar que existe essa diferença de pensamento se eu não aceitar eu sou intolerante e aí nesse caso eu estaria sendo mesmo o cara tem o direito de achar o que ele quer né agora eu tenho o direito de achar que ele está errado porque se eu achasse que ele está certo eu seria um protestante mas eu sou um católico vocês estão entendendo respeitar as diferenças não é acabar com elas tá gente pelo contrário é preservá-las e saber que elas existem e que elas podem existir sem nenhum problema sem mimimi sem necessidade de eu me ofender então quando um protestante olha pra mim e diz assim olha Eduardo você está errado o católico está errado Nossa Senhora não existe eu digo pra ele não você que está errado pronto eu não vou bater nele eu não vou brigar com ele nem nada e eu digo pra vocês é fundamental que ele tenha liberdade pra ensinar aos filhos dele por exemplo que Nossa Senhora não existe da mesma forma tá gente que eu também tenho que ter né total liberdade pra ensinar pras minhas filhas que sim Nossa Senhora existe que os santos existem que elas devem rezar pra eles e que crenças de outras religiões não são verdadeiras tá porque é ilógico eu ensinar para os meus filhos que todas as crenças existem sabe o que é isso gente isso é mais ou menos isso é mais ou menos o que aconteceu com as artes tá o esforço do mal em relação às artes foi justamente fazer as pessoas acharem que qualquer coisa é arte quando você acha que qualquer coisa é arte não existe mais arte tá porque arte justamente não é qualquer coisa e a gente diz nossa isso é arte porque é uma coisa bonita é uma coisa que nos eleva né quando você pega uma garatuja qualquer um pote de cocô ou pega um copo d'água e você diz que aquilo ali é arte não é se você aceita aquilo como arte você acabou de achar que qualquer coisa é arte então se qualquer coisa é arte não existe arte da mesma forma se qualquer coisa é religião então qualquer coisa é verdade não existe verdade é uma armadilha fácil de cair tá então tô aqui prevenindo pra vocês se você é protestante defenda a sua fé protestante e diga que não existem as demais outro dia eu fiz uma postagem falando sobre como no Réveillon eu expliquei pras minhas filhas que não adianta fazer a oferenda pra Iemanjá porque Iemanjá não existe um cidadão da Umbanda veio dizer pra mim que tava muito decepcionado comigo como é que eu agrido uma religião assim dizer que não existe ora, eu sou católico, meu querido você acha o que é que eu acredito em Umbanda? não acredito não acredito também não acredito em Vishnu Krishna não acredito nos deuses hindus não acredito, ué o que é que eu vou fazer? se eu acreditasse naquilo eu não seria católico não dá pra ser os dois ao mesmo tempo acreditar que aquilo ali é verídico não dá, gente não dá então tem que parar de mimimi e vocês tem que lembrar o seguinte é necessário tolerância para respeitar as diferenças quando eu digo que Iemanjá não existe eu não tô sendo intolerante eu tô sendo lógico tá eu estaria sendo intolerante se eu dissesse que eu vou quebrar as pernas de alguém que acredite em Iemanjá não tô falando nada disso os caras têm que ser respeitados tá agora não existe da mesma forma que Krishna não existe e por aí vai vocês estão vendo a diferença? essa discussão eu vou levar cada vez vou trazer cada vez mais pra vocês e nas coisas que eu escrevo tá porque o caminho pra gente se opor a essa ascensão do mal que tá cada vez mais poderosa cada vez mais acelerada é justamente a gente voltar pras bases dogmáticas religiosas da nossa cultura e pra fazer isso a gente tem que defender dogma a gente tem que se tornar mais coerente com os dogmas religiosos da nossa religião e aí a gente vem pro grande inimigo desse processo todo chama-se conforto porque a religião nada mais nos traz do que freios à nossa liberdade né então quando Deus diz olha não cobice a mulher do próximo bom aí quando você já dá aquela olhada pra aquela mulher bonita que passou na rua você já pode estar pecando né né meu querido e você peca por pensamentos né não é só por ações não pensamentos palavras atos e omissões tá então quando você vê uma violência acontecendo na rua e você diz não vou participar disso não já está pecando porque você deveria amar ao próximo como a si mesmo você deveria agir contra o mal então quando você começa a viver dentro de dogmas religiosos a sua liberdade diminui muito né você começa a se submeter a uma autoridade superior que é bem específica né ela é bem severa assim ela não dá não tem muita tolerância ao mal né e aí ou você começa a andar na linha ou você começa a perceber que você está muito longe da linha né e você começa a se sentir mal né que é exatamente assim que o bem pode triunfar né quando a gente absorver isso de novo que isso sempre foi uma coisa que teve dentro do vamos dizer assim do imaginário da nossa sociedade né essas regras morais agora está tudo diluído porque é beijo de luz o cara morre e você fala assim ah que vá para a luz que luz meu querido que luz é Deus é Deus tá então a gente tem que parar com esse ecumenismo que é maligno até a raiz dos cabelos tá é maligno e a gente tem que abraçar a religião se você não tem uma tudo bem mas não reclame com quem tem entendeu porque você fazer uma pregação antirreligiosa você está fazendo uma pregação antissivilizacional e aí você será o inimigo tá uma coisa é você na sua individualidade dizer assim eu não sigo religião nenhuma ou até sou ateu não tem problema nenhum tá na sua individualidade tô lá tranquilo quando você começa a reclamar com pessoas que estão elevando esses conceitos aí você se torna um agente restritivo do bem consequentemente um agente do mal então tenha isso em mente você pode estar defendendo o mal sem saber ou seja o que eu tô dizendo se você é ecumênico e acha que tudo é luz e Deus não existe Jesus não existe sei lá como for cada um tem o seu sabor né nessa sopa de liberdade religiosa maluca que não leva ninguém a lugar nenhum tudo bem tudo bem eu não vou te causar nenhum tipo de problema eu não vou te forçar a se converter a nada eu não vou te forçar a acreditar nada continua na sua tá só não venha tentar me dizer que eu não posso dizer o que eu estou dizendo isso eu não admitirei tá e eu recomendo que todos vocês que estão assistindo esse vídeo que tem uma religião que sigam esse conselho tá abracem isso e se tornem porta-vozes das suas religiões tá e não deixem que ninguém tente calar vocês porque é o seguinte vou citar aqui uma frase do Nelson Rodrigues tá se você tirar a eternidade do homem ele imediatamente cai de quatro e começa a pastar Nelson Rodrigues era um gênio e essa frase é brilhante que é o que está acontecendo porque você acha que tem tanta gente disposta a ficar de máscara no meio da rua num sol de 40 graus é isso você tirou o árbitro né o árbitro transcendental dessa gente quem entrou no lugar entra no lugar qualquer coisa dinheiro entra no lugar uma pseudociência totalitária entra qualquer porcaria no lugar né o bom senso histórico né o vamos dizer assim o modus operandi dos seus ancestrais que veio passando de geração pra geração é cortado jogado no lixo e aí o cara vira um animal né incapaz de pensar e aí faz todo tipo de besteiras então a gente tem que resgatar isso tá eu não estou falando de uma transcendência genérica não eu estou falando de religião mais especificamente no meu caso catolicismo é isso mesmo tenham coragem pra defender isso tá gente é isso aí muito obrigado por assistir esse vídeo vamos com esperança porque nós temos motivo pra tanto Deus está conosco abraço a todos tchau 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 tchau